Pensa em ter filhos? Penso. Dois gêmeos. Quer dizer, se a gêmea é dois... Não, se a gêmea é dois, né? Então, um gêmeo? Um gêmeo são dois, dois gêmeos são quatro. Quatro gêmeos são 67 pessoas na sua casa comendo e compartilhando a sua comida. Então um gêmeo? Depende com quem você dormiu. Tá, tá, eu não sou boa de conta, então não vou... Mas é boa de rola que nem eu. Eu não queria começar o programa assim, mas já que falou... Quando foi que a sua família falou Caraca, que maneiro... Minha filha tá fazendo sucesso... E você deu, de repente, um presente... Royals. E se você quer saber o que é Royals, você aponta o seu carrycode pra cá e não vai achar porra nenhuma que a gente não tem essa tecnologia. Agora eu queria fazer um checklist pra saber o que que mudou na sua vida. Você reclama da fatura do cartão? Reclamo. Tipo, ah, meu Deus, porque você postou uma vez uma conta de luz, de água, alguma coisa... Deu uma polêmica. Lá veio um Felipe Neto militar em cima de mim dizendo que paga 10 mil. Mas é aí que você sabe que tá fazendo sucesso. Quando o Felipe Neto fica puto com o seu sucesso. Sim. Tinha uma galera pra sair e você paga tudo pra todo mundo? Eu não. Caralho, que filha da porra! É, não, amor. Não paga? Não pago, não. Cada um que paga é sua parte. Porque eu já vivo lá em casa, já come da minha comida, já usa da minha internet... Quer mais o quê? E tem os nomes aqui pra falar, hein? Por favor. Tem os nomes. Rangel, Álvaro, Lucas, Rafa Ukman... Entendeu? Agora tem a Anitta. Tem a Anitta. Cadê os 500 milhões que tem na conta? 500 milhões! 500 milhões! 500 milhões! 500 milhões! 500 milhões! Ele só tem 500 milhões? Foi o que saiu, né, na matéria. A Anitta tá com 500 milhões? 500 milhões! 500 milhões! E você? Não. Né? Tem o meu dinheiro enguardado, né? Que qualquer cancelamentozinho aí eu fujo pro Tibé, fico lá andando. Põe sua regata branca e pede suas desculpas. Não, e quem me conhece sabe, né? Exatamente. Como as blogueiras fazem sempre, a gente sabe que é sempre mentira. Sim, não. Já aprendi, decorei tudo já. Você chegou com uma roupa muito foda num evento, uma roupa maravilhosa, mas a calcinha puída, uma beça pra fora? É muito arrumada, mas embaixo lá mídia. Você acredita que já? É mesmo? E o pior, eu tava com a Anitta e foi o assessor dela que me avisou. Então antes dele me avisar, ele já tinha visto. Mas como é que ele viu a tua calcinha? Não, ele não viu a calcinha, amor. Ele sentiu... Ele viu abaixo da calcinha. Porque eu tava assim, ó. Eu e a Anitta assim, ó. Ah, pá. E a calcinha tava assim. Ah, ele viu uma bochechinha. Não, ele viu a... Ele viu o fofão. A metade do lábio pra cá. E o meu lábio ali... Ele viu só um tapete assim. É. Não, e o meu lábio ali é... Né? Não, o meu já foi tímido. Ah, me freguei tanta gente que ele se abriu a benovera. Entendi. Já saiu tão fantasiada que acharam que era o Supla? Ultimamente, né, Tatá? Eu gostei muito. É. Pintei sobrancelha, botei uma lace. A internet foi a loucura. Dois likes. É. Eu acho sacanagem que a galera fica meio que militando em cima das coisas que você faz. Se você tá gato, se você não tá... Não, eu... Um peido que eu der vai virar alguma coisa assim. Vai dizer assim... Este peido... É da puma? É. Vão dizer que é um peido assim que tá... Que tem que ser ressignificado. Então assim... Já acostumei, já. Você não liga mais? Você falou... Uma vez eu ouvi você falando... Eu tenho o direito... Me deixa de ser feia em paz. É, porque assim... Sabe aquele vídeo que a Bruna Marquezine fez? Tipo assim... A gente tem o direito de ser feia em casa. Entendeu? Ela foi muito escrota, né? Porque ela não é feia nunca. E nem você, tá? Eu acho você linda. Mas eu sou feia há anos. Você já me viu em casa, Tatá? Jequei, você é muito bonita. Em casa, Tatá. Jequei, você é belíssima. Em casa, Tatá! Jequei, eu te acho tão gata. Em casa! Você é tão gata! Eu, sem maquiagem, me dou antibiótico, tá? Como é que nasce graça e pronta? E como é que nasci eu? Que tenho que ficar lá na maca, ó. De mês em mês, assim. Com a sonda no... Aqueles... A sonda... Você já usou essa sonda? Eu nunca fiz. Dá pra ver que eu sou o demônio. Mas assim, eu nunca vi nenhuma cirurgia. É dentro do buraquinho mais pequenininho que tem na sua pepeca e aí vem... Não tem nenhum buraco pequeno mais na minha pepeca. Eles teriam que usar grandes tubos! Canudos imensos! Seriam grandes túneis, queridos, pra me operar hoje em dia.